E o corpo de bombeiro já esteve no local, já liberou, todas as chamas foram, foram, esqueci o nome da palavra, foram apagadas e foram mantidas e aí o que eles estão esperando, eles disseram que... Obrigado, Janaina, pelas informações e fica tranquila, às vezes falta a palavra mesmo, a gente se ajuda só para ir no ponto, para tentar trazer, o importante é a notícia chegar de maneira clara para as pessoas e você conseguir trazer com muita tranquilidade, até já, obrigado.